Esse operário que começou a aparecer no título, não é só um número de filmagens? Ele não mostrou pra mim. Ele tem que sair dessa função aqui. Tudo que eu fizer, ele só vai mostrando aqui. Se quiser que não termine qualquer outra coisa, ele vai criar outra página assim. Ele não me mostra a tela. Então, eu vou mostrar. Acho que é pelo mesmo. É antigo. Se eu botar o bot, eu vou botar a senhora mais. Agora, ele está aí. Entra! Já foi? Ele vai criando aí pra dentro. Toda vez que põe o bot, ele vai apertando a senhora. Sim. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora, vamos lá. Esse é um arquivo PS. Vamos a convertir esse arquivo em um arquivo PD. Para fazer isso, temos duas opções. Realmente, é uma opção por duas vias diferentes. Uma via qual seria? Uma via seria abrir um terminal de Linux e executar um programa. A outra seria executar esse programa desde o DinoPro. Qual é que eu vou fazer? Vou botar o programa desde o DinoPro. Como seria? Como seria? Só vou botar em cima do lado. Oi? Só vou botar em cima do lado. Tá. Obrigado. Cristo. Seria? Admiração. Reclamação. Fez. Tu. Releve. Arquivo. Arquivo. Pensa. E quero ver. Eu quero que vocês percebam uma coisa importante. Aqui. Esse aqui. Eu coloquei com aspas simples. Mas aqui coloquei. Por que a diferença? Porque aqui, eu estou falando para o DinoPro, o nome do arquivo. Eu tenho que colocar entre aspas porque é uma variável tipo cadenas. Aqui. É o argumento para o comando Linux. Não leva aspas. Realmente, o posto tem. Posto alterado. Mas. Não levo em geral. Só perguntando. A gente muda o tipo do arquivo. Lava faz reclódico. Ele teria duas imagens. Não estou entendendo isso aí. A DPS está criando dois, três. Depois só paguei um com o Venom e não criou esse nome. Não entendi. Para mim. Com isso. Você vai arranhar agora no arquivo. .pdf. O que é que tem? .pdf. 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 Vamos tentar fazer o rápido com o escrito Então Vamos agora fazer o seguinte Agora vamos fazer o seguinte Agora vamos abrir Vamos fechar o dino pro Tudo e vamos abrir o editor do texto Tá? E esse editor do texto Você vai fazer Aqui vamos escrever Depois a declaração da função Depois o Aí Não vou apontar esse aqui Esse aqui Vamos apagar Não vai estar no nosso artigo de texto Esse sim Esse também Também E esse aqui Não vai aparecer também Esse aqui vai aparecer E esse aqui não vai aparecer Que que tem que aparecer Vou continuar aqui Esse aqui Esse aqui Não vai aparecer Esse aqui no texto Só vão aparecer os comandos Para a gente no grupo Para a gente no grupo Tc Declaração da função C términa C da put C tigre C tigre E E Pes E Isso é pra digitalmente três textos Oi? Isso é pra digitalmente três textos Sim Isso Daí vocês vão para o que é isso aqui? A linha é comandorilhos Não é? Você começou? Vamos conversar sobre isso ontem? Oi? Isso, pra terminar o que é que ela vai arrolar? O que é isso aqui? Gn1 plot E o nome do arquivo que geralmente a gente coloca como extensão gn1 Gn1 A gente coloca como extensão gn1 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 Esse aí tem, não, esse aí não aparece, não, 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 esse é só para indicar que eu resolvi dizer o que eu tiro o próximo. Conseguiu? Não conseguiu? Desse novo, cara? Conseguiu ou não é isso? Não é isso. Só um detalhe, o sinal de maior que você colocou aqui? Não, 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 não. Tá bom? Tem, Mauro. Desculpe o que eu liguei, o sinal de cima. Oi? Obrigado. Obrigado.